Ah, papaizinho, papaizinho, eu vou morrer, eu tô sentindo que eu vou morrer Filho, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, olha só, ai, eita, calma, calma filho, vai ficar tudo bem Peraí, o seu pai tá aqui, o seu pai tá aqui, eu vou tentar te ajudar, calma, eu vou fazer uma massagem cardíaca aqui Eita sim, toma, vai filho, levanta, reage, reage, reage filho, reage Já sei, vou ter que ligar pra ambulância O que é isso, a ambulância tá vindo ali, voando Ah, capoteu, coça, tá chegando, o que é isso? Cuidado, cuidado Opa, foi aqui que pediram uma ambulância Olha só, foi aqui mesmo, meu filho tá passando muito mal, Arlequina Ele tá passando mal? Mas você não, aranha, você não tá pensando em uma respiração, boca Cala a boca, aranha Cala, cala, ai meu Deus do céu, cala a boca, ajuda o meu filho Eu acho que é ruim, alguém Arlequina, você é crudinho, Arlequina, eu tô com muita pedra, e ele tá com pedra e não passa Ai meu amor, a gente já vai te dar um pirulito, e uma coisa pra você botar debaixo do braço pra você medir sua temperatura Eu já coloco, mas antes eu tenho que ver que o seu pai tá fazendo de errado com você Minha aranha, você tá fazendo alguma coisa de errado com essa criança? Claro que não, é um dia como qualquer outro, ele tava comendo estrogonófido e nada engasgou e veio brincar aqui fora E aí eu deixei ele vir brincar Pera aí Ele não deu Ele não deu Ele não deu Minha aranha, você tem que fazer tudo que sua criança pede, minha aranha Olha aqui, vamos nós três na ambulância pra ir comer uma coisa bem gostosa Olha só Eu não vou fazer nada, nem tudo que essa criança quiser, porque ele não me mata Ai, meu amor, acho que ele tá morrendo Seu pai estruxo, meu Ai, tadinho, o tia vai fazer aqui um hambúrguer pra você Não, 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 não Não, 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 não Tchau, seus idiotas Tchau, seus idiotas Pada aí, meu bebê Pada aí, meu bebê, não vou ter seu pai Tia, tia, ele não vai ter que fazer Mas nem vou ter que passar Não vou ter que fugir uma ambulância Esse cráculo, ó Eu vou sair daqui fugindo com essa sua ambulância Você nunca mais vai encher meu saco. Sabe que a tia tem um dispositivo para ir direto para a ambulância aqui. Olha só, olha a gente. Eu fico muito doente de dia porque o meu papai não faz as minhas vontades. Estou fazendo muito, muito volante, meu amigo. Vou esconder a ambulância bem aqui. Essas lequinhas nunca vão perceber. Estão ouvindo a esconda que eu deixei na ambulância? Ele escondeu em algum lugar esse crapo lá, meu Deus. Olha ele aqui. Gente, eu nunca vou parar com um pai desse. Garoto, você não. Eu só queria ter um pai legal. Nem sempre um pai legal. É um pai que vai fazer todas as suas vontades. Eu tenho que te educar. Tem coisas que eu posso te dar e tem coisas que eu não posso te dar. Você tem que aprender isso porque assim é vida. Olha, papai. Eu só pedi um sorvete. Essa criança foi confiscada. Vou levar ela para mim. Não! Não! Eu não tenho o meu braço. Pera, olha aqui. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Sai. Não, não. Olha só. Eu tive uma ideia. A gente pode resolver isso com uma disputa de corrida de um jet ski. E quem ganhou? Ele vai ganhar a minha cintela. Quem ganhou fica com essa peste. Quem ganhou? Eu não ganhou essa peste. Eu acho que na verdade quem perder fica com ele. Pera aí. Pera aí. O que você está falando? Para cumprir trato. Pera aí. Cuspir na mão. Achei que era na minha cara. Como é que eu vou adivinhar? Aqui, vem. Vem cá, Lequina. Bate aqui. Pronto. Pronto. Trato feito. Agora vamos para a praia, família. Olha a parola de imponência na praia. Deve ter chocado alguém se afogando. Chegamos na praia, pessoal. Olha para a praia, galerinha. Ai, meu Deus. Agora essa é uma praia cheia de quinta aqui, né? Falta o jet ski. Olha a garota de força. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Tá, gente. Vamos embora, então. Os jet ski estão logo ali na frente. Nós podemos começar a nossa corrida. Pega. Pega, você vai enxergar o botiquinho. Eu vou enxergar a garota de tia porque você é muito maior. Pá, eu sou muito legal. Já cheguei. Eu sou do peia, sabia? Você tem o tapete? Você tem o tapete aqui. Solta. Solta. Solta no vermelho aqui. Não jet ski branco. Tá, amor. Ei, 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 ei. Não, bota da hit. Não, não, não. Tenta aqui, bebê. that's the business of the Chalice. Bora, pessoal. Quem perder fica com essa criança. Então, três, dois, um, vai. Uhul. Ah, droga, pera aí, eu tô voltando, não? Ele tá voltando. Correndo a jet ski com o bebê-aranha. Fugindo do fome-aranha. Droga, ela venceu. O criança vai ter que ficar pra mim. Calma aí, 100 litros agora, na moral. Vamos lá. Até o bote preto lá na frente. Tá, eu deixo arrumar aqui, que eu vou ficar na minha mania. 3, 2, 1 e vai. Não vai, 100 litros. Que chato. Bora, yeah. Tá falando do ar no ar. Sim, quem for, a maioria da hora a gente tá no ar. Agora, quem... Tá, vamos lá, correndo jet ski. Correndo jet ski dos heróis, yeah. Wow, wow. Estamos sendo apoiados. Caramba, a Alequina... A Alequina que não tá expirando assim, ó. Vira um homem. Ai, corre. E aí, eu acabei caindo aqui no iate. Cadê meu filho? Só dele beber. Quem perdeu foi a Alequina, então você agora é dela, filho. Eu só queria falar alguma coisa, viu, papai? O quê? Não quero ser feliz que nem eu de vocês. Vocês são como chatos. Alequina, a gente saiu na melhor, cara. A gente saiu na melhor. A gente ia ter que gastar dinheiro com mamadeira, comida pra essa criança chata, e escola e tudo. E agora a gente só precisa viver nosso romance. É verdade. Olha, me dá um beijo pra ver se encaixa certinho com essa animação aqui. É, acho que encaixa, hein. Vamos lá. Que perfeito, Alequina. Ah, meu Deus, que pena. Pena que não tem física. Bora, yeah. 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 Tchau.